Sofisticadas engrenagens da tecnologia permitiram, por exemplo, que tudo ficasse mais fácil. Você não precisa levantar para desligar a televisão ou mudar de canal. Você não precisa lavar a roupa à mão no tanque, coloca lá e a roupa sai limpa, lavada e seca. Na cozinha, quem diria, você pode pegar ali no freezer, colocar no forno de micro-andas e questão de segundos, voá lá, a comida está pronta. Você tem aspirador de pó, os esforços ficaram muito menores, nem dentro do carro você passar marcha mais não. Você não precisa fazer esforço nenhum, é só acelerar e segurar o volante e vai por aí. E tudo isso, para quê? Para tornar a vida das pessoas melhores? Para que tivessem mais tempo com os filhos, mais horas de lazer? Olho no olho. Pior que não. Sabe o que nós estamos fazendo? Com isso, nós estamos apenas engordando. É isso mesmo. A tecnologia, você não faz muita coisa que fazia antes e você come e engorda. Isso, para mim, não é vida. É aquilo que nós devemos combater. Toda tecnologia seria para curtir a família e curtir a si próprio com melhor qualidade de vida.